Fala pessoal, primeiramente seja super bem-vindo aqui a mais um conteúdo do canal Nova plataforma pagando aqui R$30,00 já no cadastro, tá pessoal? Então você acessando o link da descrição, seguindo passo a passo aqui desse vídeo Ao utilizar aqui essa plataforma fazendo o cadastro, você ganha R$30,00 na hora, tá? Nesse vídeo a gente vai estar te passando aqui muitas informações sobre esse aplicativo E com isso também te mostrando algumas oportunidades de você estar utilizando gratuitamente e ganhando dinheiro extra Então é simples e fácil, a gente vai te detalhar aqui o passo a passo pra você, beleza? Antes de tudo eu já quero te mostrar aqui pessoal, em menu, tá? Quero retirar o meu dinheiro, que o saque mínimo é R$50,00, ou seja, você já de início ganha R$30,00 ao fazer o cadastro Você só vai precisar apenas de mais R$20,00, que eu vou te ensinar como ganha aqui nesse aplicativo Pra você estar fazendo a retirada diretamente no Pix, então é importante você observar aqui detalhe por detalhe O link vai estar na descrição, você acessa, faz o cadastro gratuitamente, ganha R$30,00 E aqui você aplica o que eu vou te ensinar nesse vídeo, beleza? Voltando aqui em homepage pessoal, nessa opção de você vai perceber bem pessoal, que se trata de um aplicativo Onde você de fato aluga alguns objetos aqui pra você ter uma renda compartilhada, tá? Então aqui tem os preços tudo certinho, tá pessoal? E quanto você vai receber? Você já tem R$30,00 no cadastro e aqui em minha pessoal, você vai acessar essa opção Você vai perceber que você aluga, né? E você ganha por hora, tá? Então a cada hora você recebe aqui um bônus extra por fazer o aluguel de alguns aparelhos, tá? Lembrando que o seu capital principal será devolvido aqui em 3 dias Dependendo aqui do aparelho que você escolher pra utilizar, tá? Então por exemplo, esse guarda-chuva compartilhado, você vai investir o dinheiro, tá? Que você vai receber gratuitamente, tá pessoal? Ao fazer o cadastro e depois de 3 dias você vai receber o valor total que você compartilhou aqui Mais a receita, né? Dos honorários que você vai utilizando o aplicativo Pra você que escolher essa primeira opção, basta você clicar aqui em arrendamento imediato, tá pessoal? Aqui ele vai te dar a opção e você basta clicar em energia Vai estar aqui o aluguel, né? No caso aqui eu paguei R$99,00 e vou receber esse valor daqui 3 dias Mais o que a plataforma vai rentabilizar pra mim por hora aqui ao utilizar essa opção, tá? Então é dessa forma que você ganha, né pessoal? Pessoal, eu aconselho você a entrar pelo link da descrição pra você já começar com o pé direito Com bônus de R$30,00 no cadastro, tá? Tem outras opções aqui também pra você alugar, tá pessoal? Mas eu não recomendo você investir, né? Grandes quantias nesse tipo de plataforma, tá? Então há um risco muito grande Não compensa você investir dinheiro do seu bolso que vai te fazer falta nesse tipo de plataforma Corre um risco de você perder grana, tá? O intuito nosso aqui é te apresentar as oportunidades, né? Através das plataformas pra você ganhar dinheiro extra gratuitamente, tá? Pessoal, aqui em menu, ó A gente vai perceber que tem algumas configurações que você deve fazer também Por exemplo, aqui dados pessoais, ó Você precisa preencher essas opções pra que na hora da retirada Você consiga, né? Efetuar aí com sucesso o saque através do Pix, tá? Com a quantia mínima de R$50,00, beleza? Pra você retirar, você vem aqui, ó Eu quero retirar o meu dinheiro Aqui vai estar o montante, tá pessoal? Lembrando que o saque mínimo é R$50,00 Você vai digitar aqui o valor que você quer, ó Por exemplo, R$300,00, tá? Ou até mesmo R$200,00, ó Beleza? Vou clicar aqui em retirada imediata, ó Sucesso, né pessoal? Então eu vou receber aqui R$190,00 Ele cobra uma taxa de retirada E agora, a gente vai estar aqui, ó Observando mais algumas configurações Por exemplo, aqui, ó Conta de depósito, tá? Aqui é onde você vai preencher as suas informações do Pix Pra que você possa receber aí imediatamente, tá pessoal? Ele te paga em até 24 horas Assim que você tem montante mínimo de resgate, beleza? Vou voltar aqui mais uma vez, ó E aqui, pessoal, ó Em Homepage, ó Você vai perceber bem que o aplicativo, né pessoal? Algumas opções que você precisa fazer a recarga, tá? Então, por exemplo, vamos entrar nesse aqui, ó Aqui você pode recarregar o aplicativo Lembrando que não é indicado Porque há risco de perda de dinheiro, tá? Pode utilizar essa opção Caso você queira ir por livre e espontânea vontade, tá? Mas não é recomendado mesmo, beleza? Voltando aqui mais uma vez, ó É um aplicativo muito fácil Tem poucas opções Você não terá dificuldade em utilizar esse aplicativo, ó Pode ganhar também aqui, ó Através de convite, ó Por exemplo, essa opção, ó Você pode convidar outras pessoas, né? E com isso, ganhar aí um bônus A cada amigo que você convidar Você vai receber 10%, né pessoal? Do capital principal investido por seus amigos Basta você clicar aqui em convidar agora Ele vai abrir um código QR Code Ou disponibilizar pra você o link aqui, ó Pra que você possa copiar, né? E divulgar aí nas suas redes sociais Divulgar nos seus grupos aí Pra que você possa ganhar através de convite de afiliados, beleza? Então, aplicativo bem simples, tá pessoal? Dá pra você ganhar um dinheiro extra aí, tá? Sem investimento Apenas utilizando gratuitamente, né? Com o bônus que você recebe ao fazer o cadastro E também fazendo aqui a usabilidade diariamente, tá? Então foi mais uma dica Espero que você tenha gostado Se ficou alguma dúvida Você pode comentar aqui embaixo Aqui ele tem um vídeo também explicativo pra você, ó E com isso, você pode estar utilizando mais essa opção Pra você ganhar dinheiro extra, tá? Clicando aqui, ó Pra você fazer o cadastro Você pode fazer o download Ou até mesmo acessar o link da descrição Pra que você possa, de fato, aí Tá fazendo o cadastro E ganhando dinheiro extra imediatamente Beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço pra você Se gostou, cara Deixe seu like Se inscreva aí em nosso canal, né? Vamos se juntar aí ao nosso time de inscritos Pra você receber conteúdos De como ganhar dinheiro online Usando a internet gratuitamente